Era um sábado, o despertador toca e Lou acorda de ovo virado. Justo hoje, dia de brunch com o pretendente. Ainda não sei como em pleno 2023 aceito encontros assim, arranjado pelos amigos, pensou. Mas não adianta, sou das antigas e me recuso a entrar em aplicativo pra isso. Rapidamente se arruma, põe um perfume delicioso, a melhor cara que consegue e vai. Do jeito que o mundo é um ovo, é até possível que a gente já se conheça, pensou. Mas não se conheciam. Naquele início de conversa, assuntos genéricos sobre o tempo e o lugar e os dois pisando em ovos pra não despertar nenhuma reação extrema. O papo ganha um tom agradável e eles começam a desfrutar da presença um do outro. Até que o garçom chega e solta um assunto polêmico. Qual o ponto dos ovos? Lou permanece em silêncio até que o acompanhante solta, com a gema mole. Ufa! Comeram, trocaram telefones e até um beijinho discreto no final. No frigir dos ovos, um acompanhante que pede o ovo no ponto, já tem mil pontos de vontade. E no Receita com Beleza, uma pasta de ovos temperada perfeita pro brunch no fim de semana.